Amigos e amigas do Hora da Notícia, do Portal Oroz, nós estamos na manhã desta sexta-feira aqui no Sítio Barra, próximo ao Distrito de Santarém, aonde o Governo Municipal de Oroz, em parceria com o Governo Federal e a Funasa, vão fazer a entrega do projeto Moradia dos Sonhos. Há quatro famílias aqui da comunidade e também vai assinar a ordem de serviço de mais três construções de casas para a população. E o seu Hora da Notícia, o seu Portal Oroz, está acompanhando e vai mostrar tudo para vocês a partir de agora. Nossa reportagem está aqui no Sítio Barra, próximo ao Distrito de Santarém. Vamos conversar com a Dona Maria Rosa, uma das contempladas com uma das casas que está sendo entregue agora pela manhã. Dona Rosa, conta para a gente como era a antiga morada da senhora. A minha antiga morada era a casinha de Taipo Caim, né? Eu sempre tinha esse sonho e essa fé em Deus. E nos homens de bom coração, que um dia o meu sonho ia ser realizado. E como é que está a senhora hoje? Como é que está o coração da senhora nessa casa novinha, toda feita com muito amor, com muito carinho que a senhora hoje está vivendo com sua família? Eu estou feliz. Estou muito feliz que aqui foi uma besta e que Deus me deu. A senhora hoje tem um sonho realizado hoje da casa própria? Tenho, graças a Deus. Graças a Deus. Tenho o sonho. O meu sonho, o sonho da minha filha também. Prefeito Simão, eu quero agradecer o senhor, que eu sou uma pessoa maravilhosa. É um anjo de Deus, que está aqui na terra para proteger os pobres, para ajudar os pobres e fazer tudo pela pobreza. Muito obrigada. O programa Hora da Notícia conversa agora com o prefeito de Oroz, Simão Pedro, aqui da Barra, do sítio Barra, próximo ao distrito de Santarém. Prefeito, mais uma etapa do seu trabalho, da sua gestão, cumprida e trazendo alegria e felicidade com esse novo projeto que o senhor entrega hoje. Com certeza. Primeiro, bom dia, boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui, José Berg, diretamente, como você disse, do sítio Barra, aqui em frente e ao lado dessas casas novas que estamos entregando hoje. Acabei de inaugurar quatro casas novas desse programa, o programa Moradia dos Sonhos, uma parceria com a FUNASA, através do governo federal, do deputado federal Domingos Neto. Essa grande parceria com o Marlos também, que é o superintendente da FUNASA do Estado do Ceará. E é muito bom, como você presenciou aqui, a gratidão das famílias, esse carinho que a gente recebe em fazer pelas pessoas que menos têm. Isso eu tenho feito durante todos os anos dos nossos mandatos e, graças a Deus, só tenho recebido bênção. De Deus, em primeiro lugar, que é onde eu só tenho a agradecer, porque Deus tem me dado a saúde, a disposição, a vontade de continuar trabalhando e continuar fazendo, cada vez mais pelas pessoas que menos têm do nosso município. E esse objetivo eu tracei na minha vida e continuarei firme e forte trabalhando por você, oroense, você que confiou em mim e que confia na minha pessoa. E eu jamais irei quebrar essa confiança, porque o meu propósito é de melhorar a qualidade de vida do nosso povo, dos nossos conterrâneos. E isso, graças a Deus, a gente tem feito, pela confiança das pessoas, da grande maioria das pessoas que têm depositado em mim. E aqui também, além de entregar quatro casas, assinei a ordem de serviço para começar mais três e depois são mais três. Essa etapa desse projeto aqui são dez casas de taipa que estão sendo desmanchadas e construídas. Casas como essas, belíssimas, com sala, cozinha, área de serviço, dois quartos, banheiro, calçada, fossa, sumidouro, enfim. É toda adequada, apropriada para uma família poder morar dignamente. É o mínimo que a gente pode fazer é isso aí, é trabalhar para que as pessoas melhorem de vida. Esse é o sentido da política. Se a política não tem esse sentido, então é melhor tirar fora as pessoas que não têm esse sentido. Que agora, quem está na política tem a obrigação de trabalhar nesse sentido, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Isso que a gente tem feito em todas as zonas, seja rural, seja urbana. Acabei hoje de manhã de entregar os canos para colocar a ampliação de rede da água que vem para o sítio Peredo dos Barbosa. Então, lá foram vários canos, uma carrada de cano e semana que vem chega a rede escavadeira lá para fazer essa escavação e colocar água novamente para o açúcar de Oroz, que teve uma boa recarga de água, graças a Deus. Então, é dessa forma que continuaremos juntos, trabalhando em prol da melhoria de vida. E eu agradeço aí a todos os internautas que nos assistem nesse momento, através do portal Oroz, esse portal que tem feito a diferença e que tem incomodado. Meus amigos de Oroz, a alegria que eu tenho hoje de estar participando dessa inauguração, que hoje a Funasa, junto com o município de Oroz, com o prefeito Simão Pedro, esse grande amigo, parceiro, que tenho e que hoje tenho a alegria de estar participando virtualmente dessa inauguração, sem dúvida, hoje estamos entregando parte de um convênio de mais de 400 mil reais, que vai chegar a 10 unidades habitacionais de combate à doença de chagas no município de Oroz. Sem dúvida, uma obra importantíssima, fundamental e que também tem grande impacto, sobretudo nas comunidades mais carentes. Eu tenho a alegria, de mesmo à distância, que infelizmente, diante dessa pandemia, eu queria poder estar presente aí, mais fácil essa participação à distância, cumprimentar a todos que estão aí presentes, secretários, vereadores, na pessoa do meu amigo, prefeito Simão Pedro, parceiro, amigo, e que juntos estamos dando essa boa notícia e que juntos vamos dar ainda muito mais boas notícias para o povo de Oroz. Agradeço a vocês pela parceria, amizade, confiança de sempre, que me fizeram três vezes o deputado federal mais votado do município de Oroz e que essa inauguração é mais uma demonstração de que essa parceria tem também trazido resultados para o povo de Oroz. Contem comigo, estou em Brasília brigando pelos interesses do povo de Oroz. Um fraterno abraço a todos que estão participando dessa inauguração. Eu converso agora com a Dona Maria. Dona Maria, como era a antiga casinha da senhora? Era casinha de taipo, era embustadinha, mas era de taipo, eu não podia fazer uma dessa nunca, né? Agradeço a Deus, agradeço o governo, agradeço a Simão Pedro, que é o prefeito. Toda verba que vem do governo, ele resolveu, ele está resolvendo bem, né? Estou feliz, graças a Deus, em nome de Jesus. E bem-vindo a vocês que entraram aqui, é na paz do Senhor Jesus. Eu sou Marlos Costas, sou superintendente da Fundação Nacional de Saúde no estado do Ceará. Queria parabenizar o prefeito Simão Pedro, assim como o deputado federal Domingos Neto, pelo excelente trabalho que os dois vêm traçando em conjunto em prol da população de Oroz. Neste ato, estamos aqui participando da inauguração, da entrega de quatro unidades habitacionais. Tais unidades fazem parte de um convênio, que ao final vão ser realizados dez casas, que terá como investimento R$ 478 mil. Queria aproveitar o momento para poder reafirmar a parceria do governo federal, através da Fundação Nacional de Saúde, com a município de Oroz, e o deputado federal Domingos Neto. Parceria essa que já está dando resultado. Temos em andamento aqui um convênio da ordem de R$ 24 milhões, que vai ser a universalização do saneamento básico do município de Oroz. Tenho certeza que, através dessa parceria, iremos levar muitas notícias boas para o município, como perfuração de poços, como sistema simplificado de abastecimento de água, como instalação de poços profundos já perfurados. Tudo isso contando com o apoio do nosso presidente nacional da Fundação Nacional de Saúde, Dr. Giovanni Gomes, com o deputado federal Domingos Neto, com o governo federal e com o excelente trabalho do prefeito Simão Pedro, que sempre vem se dedicando, vem buscando realizações e vem se empenhando ao máximo trazer boas novas. Logo mais, em breve, estaremos novamente juntos participando de novas inaugurações e de nova ordem de serviço. Até mais e muito obrigado a todos. Eu converso agora com o seu Geraldo Carlos da Silva, aqui do Sítio Barra. Seu Geraldo, como era a antiga morada do senhor, a antiga casa do senhor? Era a casa de Itaip, só era assim mesmo. E como é que o senhor está se sentindo nessa casinha feita toda de alvenaria? Estou muito bem, graças a Deus, estou bem demais. O governo tem feito isso para nós. Tchau. 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 Tchau.